Visitantes diferentes estiveram no Parque da Uva nessa tarde. Pais e mães dos alunos da rede municipal foram até o local para fazer a retirada dos novos uniformes escolares. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, está fornecendo as roupas que vão vestir os pequenos durante todo o ano. Nós vemos que isso traz uma economia para as famílias no início de ano, onde muita gente tem que pagar uma série de impostos ou ter gastos com automóvel, uma série de coisas. A gente acaba proporcionando uniforme para as famílias que antes tinham que comprar, como eu disse. E dentro da escola cria um clima de igualdade, porque cada criança não vai com a sua roupa, uma melhor que a outra. E a gente consegue fazer com isso um ambiente mais único, mais agradável e as crianças se tornam iguais nesse processo escolar. O kit conta com 11 itens, entre blusa, calça, bermuda, tênis e meia. Guarda-roupa completo para ajudar o bolso dos pais e a vida das mães no dia a dia. É, ajuda bastante, né? Porque só você não comprar tênis, meia, uniforme, já ajuda bastante. Não tá lavando roupa todos os dias, né? Porque pra quem chega do serviço à noite tem que lavar todos os dias roupa. É o que eu faço. Então é muito cansativo. Ajuda muito, tanto economicamente também pra ajudar a gente também com os afazeres de casa, né? Dá pra ficar lavando roupa todo dia, né? Não, não dá. Mais de 27 mil alunos de 80 escolas serão beneficiados. Com tanta gente pra vestir, a organização para a entrega esse ano foi toda planejada, para evitar qualquer tipo de problema. Nós primeiro fizemos uma reunião com os diretores de escola, explicamos pra eles tudo como iria acontecer. Cada diretor recebeu um vale uniforme, onde constava a numeração e já foi com o nome da escola e o nome da criança. Os diretores na reunião de pais orientou os pais como proceder a partir da reunião que nós fizemos anteriormente. Nesse vale consta o nome da criança, o nome da escola, o dia e o período que ele deve vir retirar.